A gente não é o Queen Móveis coloniais de Acaju Móveis coloniais de Acaju Móveis coloniais de Acaju Mas a gente também vai tocar no Rock in Rio Estamos muito felizes que a gente vai ter a honra de abrir o Rock in Rio Vamos ser a primeira banda do primeiro dia Junto com o Leitieres Leite E a Orquestra Rompilés e a Maria Naidá Por que você deve ir? Porque vai ser um momento Especial, vamos dizer assim Acho que da carreira de todo mundo que vai estar em cima daquele palco Assista o nosso show no Rock in Rio E vai tocar as 2h40 da sexta-feira Abrindo o festival As 2h40 é o primeiro show do Rock in Rio Que acontece junto com a Orquestra Rompilés e a Maria Naidá Esse você não pode perder A gente vai preparar um show muito bacana pra vocês Valeu